Brasileiro como o principal dentro desses confrontos, seja em Libertadores e em Sul-Americana. Eu acho que dentro da Libertadores, talvez o Botafogo seja o principal aí dentro do seu confronto e o Galo já enfrentando uma dificuldade diferente contra o River. É, acho assim, olhando para os quatro confrontos, olhando para a Libertadores, eu vejo o Galo e o River praticamente em pé de igualdade. Vejo o Botafogo o favorito diante do Penharol, mas ele vai ter que confirmar o favoritismo. O Flamengo também era, e no jogo do Maracanã, aliás, o Flamengo foi eliminado pelo Penharol, mas a derrota veio no Maracanã. O problema não foi o jogo em Montevideo, foi o jogo no Maracanã. Então o Botafogo é favorito, como o Flamengo também era, e vai ter que exercer. Na Copa Sul-Americana, eu vejo o Cruzeiro favorito contra o Lanús, mas vejo o Racing favorito contra o Corinthians. Mas todos os confrontos, eles têm aspectos muito interessantes de equilíbrio dentro dos jogos mesmo. Mesmo o Botafogo e o Cruzeiro sendo melhores do que Lanús e Penharol, mas tem jogo. Nos quatro confrontos, tem jogo. E para mim, Galo e River é o confronto mais parelho, mais pau a pau, e de nível técnico mais alto, olhando para o que as duas equipes têm de material humano. E para você, André? Eu concordo com o que o Gustavo disse a respeito dos favoritismos nas duas competições, mas eu acho que tem uma coisa nesse ano na Libertadores que mexe com os favoritismos para frente. Então, se o River chegar à decisão, se o River passar pelo Atlético Mineiro, e eu acho que eu vejo uma coisa muito equilibrada também nessas semifinais, o River se torna, independentemente de quem seja o seu adversário, o grande favorito para ganhar a Copa Libertadores, porque a final, em jogo único, é no seu estádio, na sua casa. Ah, mas o River não é mais aquele, o River... Bom, o River pode não ser mais aquele do Galhardo, mas o Galhardo voltou. Ele continua dirigindo o River Plate. É um treinador que, claro, tem no seu currículo esse título e outros tantos. Mas é só a gente pensar e inverter um pouco. Os clubes brasileiros envolvidos na Libertadores, se a final desse ano tivesse já marcada para a Arena MRV, e o Atlético Mineiro nas semifinais, a gente estaria falando a mesma coisa. Como foi com o Fluminense no passado. Claro, né? Se a final estivesse marcada para o Newton Santos, com o Botafogo nas semifinais, a gente diria a mesma coisa. Aí é menos uma questão apenas da capacidade dos times e mais do ambiente que se forma. O time ter essa responsabilidade, ter o público ao seu lado, a atmosfera que a gente vai ter no Monumental de Nui, especialmente se o River Plate estiver presente. Então, o Atlético tem a tarefa dificílima de enfrentar essa equipe, que tem essa ilusão de decidir a Libertadores em casa. Eu achei que esse é o confronto mais difícil de todos. E é difícil para o River Plate também. Porque o Atlético é uma equipe que já demonstrou ser capaz de jogar em altíssimo nível e tem feito isso. Seja no aspecto técnico, como a gente viu recentemente na Libertadores, seja no aspecto da competição pura, da entrega, até do sacrifício, como a gente viu no fim de semana, no sábado, no jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. E tem um outro aspecto que a gente discute, acho que já há algumas temporadas, há alguns anos, de como alguns times tão tradicionais do nosso continente estão abaixo. A gente fala muito isso de boca. O River ainda disputando um pouco mais nos últimos anos decisões e tal. Esse River, muito vencedor do Gadiardo também. Esse time que ele formou. O clube, o entorno do clube também foi muito mexido pelo trabalho dele. Mas ainda assim, esses times, o próprio Penharol pode não ser o melhor que se apresenta nesse momento, mas criou dificuldades para esse Flamengo. A gente sabe que também pode criar. Deve vir muito fechado, deve vir muito postado contra esse Botafogo, sabendo também desse potencial do Botafogo. Enfim, mesmo assim, ainda são times que oferecem muita dificuldade. O próprio Racing, né? Essa coisa talvez da fase que o Corinthians chega nesse momento. Talvez a melhor da temporada, embora venha de eliminação na Copa do Brasil. Acho que como conjunto e como elenco é o que está desempenhando o melhor. Mas ainda assim, é um time argentino. O André trouxe a questão da final sendo monumental. E eu trouxe o paralelo que ano passado o Fluminense viveu isso jogando a final no Maracanã. Mas ainda assim é diferente. Porque para o River Plate, para o futebol argentino, é a possibilidade de voltar a conquistar a Libertadores depois de cinco títulos brasileiros consecutivos. O último título argentino, o Boca fez a final, mas o último título argentino foi no Super Clássico, que terminou no Santiago Bernabéu, inclusive. Então, é uma possibilidade de voltar a mostrar força. E é claro que o Penharol também pode, mas eu sinceramente não acredito no título do Penharol na Libertadores. O Diego Aguirre deu uma boa entrevista, acho que foi ao Olé, em que ele fala que é hora do Penharol voltar a ganhar a Libertadores, embora ele reconheça que o Botafogo é favorito. O Penharol é um time muito tradicional, pentacampeão, e tem um time melhor do que vinha tendo em últimas temporadas. Mas a gente vê times de outros países, times muito tradicionais, tentando derrubar a hegemonia brasileira na Libertadores. E ainda assim, a gente pode ter uma nova final brasileira. Seria uma final super inédita. O Atlético Mineiro, que tem um título da Libertadores contra o Botafogo, que jamais venceu a competição. É dos times grandes do Brasil, o que falta, dos chamados 12 grandes, o que falta ganhar a Libertadores. Então, tem muita coisa em jogo, especialmente na Comebol Libertadores. A Sul-Americana, ela é mais trocação. O Racing fez a melhor campanha, o Corinthians fez a segunda melhor campanha. O Lanús dá para a gente chamar de uma surpresa dentro do contexto da própria Copa Sul-Americana. Teremos jogos bem interessantes, teremos duelos Brasil e Argentina, e um duelo bem interessante entre Brasil e Uruguai. André, essa Sul-Americana também, acho que esse confronto do Cruzeiro contra o Lanús dá para a gente olhar com um pouco mais de equilíbrio, embora o Lanús venha, como o Zupa falou, até num tom de surpresa, mas o Cruzeiro também passando por uma mudança de comando técnico, uma readaptação, né? Mas eu acho que tecnicamente é mais equilibrado do que o confronto do Corinthians com o Racing. Mesmo o Corinthians passando... Eu tenho um pouco de dificuldade para dizer que o Corinthians passa por um bom momento. Eu entendo que o Corinthians passa por um período em que ele já mostrou, em algumas ocasiões, uma capacidade para ser competitivo e ganhar jogos decisivos. Mas a situação no Campeonato Brasileiro é muito preocupante. O time está de volta à zona do rebaixamento porque o Vitória ganhou no fim de semana. Então, não aquela euforia, mas aquela boa sensação da vitória do Corinthians sobre o Atlético Paranaense, que continua importante, independentemente do que os outros times que estão ali na zona ou perto da zona têm feito, ela deixou de ser o resultado do que retirou o Corinthians da zona do rebaixamento. O que dá para falar é que talvez o Corinthians seja hoje, entre todos esses times que são candidatos à Série B, aquele que joga melhor ou que joga menos pior. Mas, se a gente for pensar na partida que o Corinthians fez ontem com o Flamengo, foi um jogo em que os defeitos do Corinthians ficaram muito claros, em que uma oportunidade foi perdida, se você tiver a capacidade de separar a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro e entender que, a partir do minuto 27 do primeiro tempo, o Corinthians teve um jogador a mais para chegar à final, para fazer pelo menos um gol e chegar à final da Copa do Brasil, a oportunidade foi desperdiçada ontem por um longo tempo, porque essa diferença numérica persistiu até o final e o Corinthians não teve capacidade nem de criar um ambiente em Itaquera que fizesse parecer que venceria o jogo, nem isso o Corinthians conseguiu fazer. Então, eu entendo que o Racing é favorito, mas Cruzeiro e Lanús para mim é um confronto que, claro, qualquer lado pode se classificar, mas eu vejo com melhores possibilidades para o time brasileiro seguir em frente do que no confronto do Corinthians com o Racing. E são detalhes sobre a Libertadores, além dessa questão de hegemonia, de quem vai ganhar, etc e tal, tem mais uma coisa muito importante em jogo que é a última vaga da Comebol no Super Mundial de clubes do ano que vem. O River Plate já está classificado. Então, assim, os outros três times, quem vencer a Libertadores vai para o Mundial. Se o Galo vencer, vai jogar. Se o Botafogo vencer, ele joga. Se o Pinharol vencer, ele joga. Se por um acaso o River Plate vencer a Libertadores, o Olímpia do Paraguai por uma questão de ranking de Comebol é quem herda a última vaga. Olímpia, que é o clube do presidente da Comebol, o Alejandro Domingos, o pai dele, ele foi presidente, ele é muito ligado. Então, além da conquista da Libertadores, que é o troféu mais importante do continente, uma tremenda final em Buenos Aires que teremos no dia 30 de novembro, temos a última vaga do continente sul-americano no Mundial de Clubes do ano que vem, o que também é bastante relevante. E essa disputa por uma vaga na decisão começa amanhã para Galo e River Plate. A Vitória Leite chega ao nosso Esporte Center com mais informações dessa partida. Não é à toa que na Argentina o treinador de futebol é conhecido por diretor técnico. O termo reforça a importância da figura que conduz uma equipe aos seus objetivos. Nesta terça-feira, um dos duelos da semifinal da Comebol Libertadores terá mais que dois postulantes ao título. Atlético Mineiro e River Plate é o confronto entre Gabriel Milito e Marcelo Gajardo, dois argentinos, velhos conhecidos frente a frente na primeira semifinal de Libertadores em oito anos sem treinadores brasileiros. São dois treinadores que trabalham muito na táctica, são dois treinadores que se preocupam muito por cada um a sua maneira, mas ser protagonistas do jogo. São treinadores valientes porque pensam mais no ataque sem deixar de pensar em defender, mas pensam muito em como atacar e em como poder lastimar e dançar o rival. Quando Milito dirigia no futebol argentino e coincidia com o Gajardo, seguramente eram os dois melhores técnicos do futebol argentino. Cinco vitórias do Gajardo, um empate e três vitórias de Gabriel Milito nos nove jogos em que se enfrentaram. Treinadores tão parecidos e intensos que até já deixaram os ânimos esquentarem numa outra ocasião também pela Libertadores em 2021. Com o silêncio das arquibancadas na pandemia, foi possível ouvir a discussão dos diretores técnicos. Dessa vez, Milito tem um elenco e tanto para enfrentar o River de Gajardo. Simbólica, a ida da semifinal é o jogo de número 50 do treinador no comando do Galo. Foi aqui no Atlético que Gabi conquistou o seu primeiro título como treinador na carreira. um campeonato mineiro. Mas ele quer mais. Também finalista da Copa do Brasil, agora está em busca da glória eterna. E para isso vai precisar eliminar o conterrâneo argentino que já tem duas libertadores na conta. Quando um time tem tanta ilusão e tem um sonho grande por conseguir, o cansancio se domina. O cansancio se domina. Agora não há mais não há cansancio, agora é só sonhar e competir, lutar e jogar para tentar conseguirlo. Será difícil? Muito difícil. mas vivimos da ilusão e daremos o melhor de cada um para conseguir isso que tanto nos ilusiona. Temos que destacar algo que é um equipe que não te vai deixar a gamba, que não vai flackear, que pode ganhar, pode perder, como nos passou, pode empatar, mas que não te vai deixar nunca a sensação, que não te vai deixar a gamba. E que isso tem muitos valores. Para mim, representa muito. uma semifinal com cara de final antecipada. 180 minutos que podem definir o caminho a mais um título na prateleira de Marcelo Gajardo em seu retorno ao River ou a marca de Gabriel Milito de uma vez por todas na história do Clube Atlético Mineiro. Muito bem, aí na tela para a gente os números do Atlético com o Milito e do River com o Gajardo para o Atlético. São 49 jogos, 22 vitórias, 16 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de quase 56% para 75 gols marcados e 58 sofridos. Com o Gajardo, 13 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 56,4, 13 gols marcados e 7 sofridos. O Galo, finalista da Copa do Brasil, Milito já conquistou o Mineiro também aqui com o clube esse ano e o Gajardo, como a gente conversava, né, Zupa, nessa retomada no River Plate, mas é óbvio que ele deixou algo muito bem estruturado lá, não só essa lembrança de títulos e, enfim, de um River muito forte, mas também toda uma estrutura e acho que esse retorno dele também diz muito e pesa muito para esse momento. É, no meio do ano quando o River fez uma janela forte, trazendo jogadores como o Acunha, por exemplo, titular da lateral esquerda da seleção argentina durante muito tempo e outros jogadores que, Pitty Martínez que voltou um pouco antes, o Maxi Mesa que também chegou, o Bustos que era do Inter e logo depois contrata o Marcelo Gadiardo, o recado dado é, opa, competidores e libertadores, cuidado, esse time se fortaleceu demais e trouxe de volta um dos grandes técnicos, acho que junto com o Abel Ferreira, o grande técnico a trabalhar na América do Sul nos últimos anos, com trabalhos mais, trabalho longo como foi do Gadiardo. Então assim, são nomes de impacto, mas até o presente momento o River do Gadiardo não decolou, o que não quer dizer que ele não mereça respeito, merece muito, serão jogos bem complicados para o Galo. Mas no recorte mais próximo, e a gente falou disso no comecinho, já são cinco jogos sem perder para o Milito no Atlético nesses últimos jogos, depois de uma queda técnica grande do Galo também, mas nesse último recorte o Galo vem jogando melhor, embora o River tenha muito bons jogadores, o time é muito interessante e permite ao Machado o Gadiardo trabalhar com muitas possibilidades, o River vem deixando a desejar especialmente no aspecto ofensivo. O Miguel Borja vive uma temporada espetacular em número de gols marcados, o Colidio é um jogador de muita movimentação, tem o Nátio Fernandes que o Atlético conhece tão bem, tem o Lanzini que voltou, tem o Diablito o Etiveri que vem do banco, tem muita gente para jogar, mas ofensivamente é um River que produz pouco nos últimos jogos. Então o Galo tem que aproveitar bastante o jogo de amanhã, jogo em casa, tentar construir vantagem, é possível que isso aconteça se o rendimento for melhor do que foi no sábado contra o Vasco e vai ser um jogo de estratégias mesmo. Hoje o River rende mais através dos nomes do que propriamente da sua performance, mas o Galo também tem muito jogador para resolver o confronto. Então como disse a Vitória, é uma semi com cara de final. E esse trabalho do Milito, até quando ele chega no Galo, né André, tem um impacto imediato. Depois é bem verdade que ele teve problemas com lesão, com datas de convocação para as seleções e ele teve que muitas vezes se rearranjar, se reinventar e houve uma queda técnica. Um entendimento dentro do clube no período de irregularidade quando o time realmente parou de jogar ou parou de evoluir era de que a culpa não era da comissão técnica porque a questão dos jogadores perdidos e o fato do Atlético não ter conseguido dar ao Milito algumas peças que depois chegaram, isso tudo foi compreendido como algo normal de uma temporada e alguns problemas que caem no colo de um treinador para que ele resolva e ele não pode ser responsabilizado sozinho se esses problemas não são resolvidos e aí ele recebeu o suporte é uma coisa difícil da gente ver no futebol aqui no Brasil mas a temporada foi andando e mesmo não demonstrando até aquela partida contra o Fluminense pela Copa Libertadores o nível de futebol que a gente viu o Atlético mostrar no começo do trabalho do Milito as coisas continuam, né? Eu lembro depois de se classificar contra o Fluminense a entrevista que ele deu a gente mostrou ao vivo aqui no Sport Center na qual ele disse que enfrentar os problemas do calendário brasileiro disputando três competições simultâneas era alguma coisa que estava gerando a ele como técnico um aprendizado muito grande com todas as dificuldades que ele nunca tinha experimentado e que é claro ele gostaria de ter mais tempo para treinar ou mais não ele gostaria de ter tempo para treinar e não apenas ficar recuperando jogadores e preparando partidas e perdendo muita gente porque isso é o que acontece também por lesão e tal mas que isso trazia pelo menos foi assim que eu entendi uma riqueza que ele não tinha na carreira dele como treinador porque ele nunca enfrentou uma loucura desse nível e que é claro ele gostaria de estar melhor colocado no Campeonato Brasileiro mas as copas estavam oferecendo possibilidades de disputar finais e eventualmente ganhar troféus e isso era muito bom era uma temporada de sonho para ele eu acho que foi essa a expressão que ele usou e também achei muito interessante a forma como ele se referiu agora ao problema do cansaço desgaste dos jogadores que não é só físico porque final da temporada tudo bem o Atlético está em três competições o Corinthians até ontem estava em três também e veja as perspectivas são completamente diferentes os elencos são muito diferentes muito distantes eram mais ainda acho que o elenco do Corinthians ultimamente ganhou algumas peças e subiu um pouco de nível mas está todo mundo cansado está todo mundo com a perna pesada como se diz e quando um treinador que foi jogador cara que viveu coisas importantes tem a carreira que ele tem como atleta e depois como técnico diz quando você tem a ilusão quando você tem o sonho o cansaço desaparece eu tenho certeza que não desaparece mas você lida com isso de outras maneiras e treinadores que já passaram por maratonas semelhantes aqui no Brasil sempre disseram isso é muito menos difícil lidar com o desgaste quando você está vencendo está avançando e os seus sonhos continuam ali mais ou menos distantes mas eles continuam impossíveis você tem menos dificuldade para lidar com essa loucura que é o calendário do Brasil barra América do Sul e aí e aí